E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui com o Mega Man X para mostrar aqui mais um bug, mais um bug da Hadouken Lembrando que esse bug vai funcionar também na versão original, todos os bugs da Hadouken vão funcionar No jogo original, eu sempre utilizo essa hack aqui do Kleb Porque ela já começa com o Hadouken e tem pulos infinitos, ok? Então o tipo facilita bastante para não ter que fazer aquele todo trajetório para pegar o Hadouken, ok? Bom, é bem simples, estamos nessa parte aqui da fase do Camaleão Tem que ter a Hadouken e pegar esse robôzinho aqui, beleza? Vamos iniciar aqui, já faz a Hadouken, começou a primeira parte do bug Vamos começar aqui e bom, eu vou salvar aqui Começa a levar o máximo de dano possível aí, beleza? Leva dano aí Quando a armadura começar a se destruir, a gente vai fazer o Hadouken de novo, ok? Vamos levar mais dano aqui Bom Vamos aqui mais para frente Acho que agora ele vai se destruir Vou salvar aqui Vou para cá Pronto, agora faz o Hadouken E é só esperar Simplesmente se tu fizer isso aí no Super Nintendo No cartucho mesmo original Eu acredito que isso daí vai crashar o teu save, ok? O teu save não, vai crashar, acho que vai danificar a fita, cara Aqui o arquivo não danificou Vamos fazer de novo aqui Faz o Hadouken E Acontece isso daí, velho E se você fizer vários Hadouken Tipo Opa, não deu certo Se você fizer vários Hadoukens Tipo O bug ali também Vamos fazer mais lá na frente Lembrando, galera Que como eu falei de novo Tenho que avisar, né? Porque tem algumas pessoas que não entendem Quando eu falo que estou utilizando um hack Para facilitar Aqui Porque eu Tenho um pouco de preguiça De fazer todo aquele trajeto Para pegar o Hadouken, ok? Essa hack aqui é uma hack do Kleber Dix Que já vem com o Hadouken Então facilita bastante Vamos fazer aqui Vamos fazer Bixi no finalzinho da fase Para ver o que que dá Bom Vou salvar aqui E Faz o Hadouken aí Eu fiz vários Hadouken aqui Vamos ver o que vai dar Bom Vamos ver aqui de novo E é isso, cara Eu acho que Acredito que isso aqui Se tu fizer No supermetendo Vai danificar tua fita aí, ok? Acontece isso daí Infelizmente E é isso, galera E aí o link é na descrição Caso queiram baixar essa hack E conhecer também Eu vou deixar aí na descrição O link Do trabalho do Doom Caso queiram conhecer, beleza? E é isso aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.